E com uma gala de JD vou satisfazer o pipo Curtir a vibe relaxada o beat é esquisito Compito e o paca relaxa com a tropa no cubico Embrou, acionou, manda vir os trilhos Resolvo os problemas com o dedo no gatilho A minha arma é garganta, não pode apanhar frio Pausado na varanda, ao lado da cozinha Underliga, o PC no aquário tem pica Tô tipo síndica, tô com o Lué dos Santos Deixei o ódio com o Isaac, pausado com os anjos A dropar em cassete, esperada, recuo a fita Vocês são merdas, deposito na minha sanita Enquanto o miga explica, tenho duas roles no tel Hoje o plafão é meu, que safoda a Unitel Malandragem no quarto, tipo Alexandre Frota Nómada na estrada, só falta a compra morta Vou ignorando as mensagens, não estás na minha lista Vou te queixar no saco atindo e vás entrar na lista Controla a mistura, juntos mas não misturados E é só por estarmos em Angola que somos chegados Acendo pica com os magalas, a bazar hombrada O fucking bolso mandam galas, eu tô na picanha Amigo da picada, tô a subir montanhas Pedi pra não deixarem marcas, mas elas arranham Tinta lefasto, verso vasco, estacionou o rancho Podem cair com as cadeiras, tamo no meu bancho Se falta birras, eu não maio, vou ligar pra soba Vai lá atrás grandes e umas damas, ela é muito louca Já temos lenha, mas o Wanda esqueceu a amortalha Acendo as xixas só pra não desperdiçar a maia Memo na velha, porque cuia gila com perigo Eu não perdoa, esqueço o papo que estás de período A comer carne mal passada, tipo um canibal Vi essas mudas na TV, hoje são canal Depois do Nuno e o Mbro fazerem a magia Hoje estamos misturados, parece uma magia Gala de JD, vou satisfazer o people Curtir a vibe relaxada, o beat é esquisito Compete o paca relaxar com a tropa no cubico Mbro, acionou, manda vir os trilhos Mbro, acionou, manda vir os trilhos Mbro, acionou Mbro, acionou Mbro, acionou E já arraste Já temos lá Tem, tem monito a fazer 소 over Mbro, acionou